Música Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje trago um vídeo sobre 3 teorias da origem do Asta e do Iuno Antes de irmos para o vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com um amigo Agora, bora para o vídeo A primeira teoria foi enviada pelo Ray, lá no Twitter, que diz que o Iuno era o último membro de uma família muito poderosa E ele seria o escolhido da lenda A cidade que Iuno morava foi atacada e um cervo fugiu com o Iuno e o levou junto com o Asta, que era de uma família pobre e os colocou na igreja em Clover O que deu continuidade à história que conhecemos hoje A segunda teoria foi enviada pelo Asta Rei, lá no Instagram, dizendo que o reino Diamond tentou criar super soldados fazendo experimentos em bebês E o Iuno ficou poderoso e o Iuno ficou poderoso e Asta foi o teste falho Mas uma pessoa com pena fugiu com os dois e deu colar ao Iuno para dar sorte A terceira teoria também foi enviada pelo Rei Asta, uma teoria muito interessante, que diz que o Iuno e o Asta são irmãos gêmeos, não idênticos E seus pais são pessoas normais que vivem em uma cidade no reino Spades Que como sabemos, eles fazem pessoas fracas serem usadas da forma que quiserem e retiram a mana da pessoa Na gestação das crianças, Iuno acabou adquirindo toda a mana, enquanto o Asta não adquiriu nenhuma mana Por isso, Asta não tem magia e após isso, um demônio atacou a sua cidade e seus pais lutaram Seus pais morreram na luta e um amigo deles pega as duas crianças e foge para o reino Clover Colocando-os na igreja para protegê-los Esse cara deve ser o mesmo do capítulo 229 E ele colocou o colar no Iuno para reconhecê-lo no futuro Chegamos aqui ao final de mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo qual a teoria que você mais curtiu E por favor passem nos canais do Della Animes, Papo de Otaku Que estão aqui na descrição Se inscrevam aqui no nosso canal também e compartilhem o vídeo Tchau, tchau, até uma próxima, fui!